Começamos este bloco com o jornalista Marcelo Torres, do SBT. Boa noite, Marcelo, a sua pergunta. Boa noite, Nascimento. Boa noite, candidato. Boa noite para todo mundo que está em casa também. Candidato, o senhor promete continuar pagando o Auxílio Brasil de R$ 600,00, caso o senhor seja reeleito, mas, por enquanto, não tem dinheiro para isso no orçamento. A lei que foi aprovada, ela prevê o pagamento de R$ 600,00 só até dezembro. O senhor já falou em entrevistas em usar, possivelmente, dinheiro de privatizações para fechar essa conta, mas privatizações levam tempo. Ontem, o Paulo Guedes citou taxar lucros e dividendos, o senhor acabou de falar isso aqui também, mas também a gente não tem uma clareza se isso fecha a conta. Eu queria que o senhor tentasse explicar para a gente, da maneira mais clara possível, de onde o senhor vai tirar dinheiro para que, em janeiro, o Auxílio Brasil não caia de R$ 600,00 para R$ 400,00. Primeiramente, o Bolsa Família, até o ano passado, começava com R$ 42,00, uma quantia bastante irrisória. Até o ex-preendente Lula, no debate, falou que a economia estava muito bem no tempo dele. Mas eu retruquei e falei por que não pagou mais para o Bolsa Família. Nós, no ano passado, com a política do fica em casa, economia de ver depois, inflação, etc., nós vimos que tínhamos que aumentar o valor do Bolsa Família e acabamos, então, criando o Auxílio Brasil. Para criar o Auxílio Brasil, nós tivemos que alongar o pagamento dos precatórios para quem tinha mais de R$ 600,00 para receber. Ou seja, os mais R$ 1.000 não foram prejudicados na questão dos precatórios. Deixo claro que toda a bancada do PT na Câmara foi contra a criação do Auxílio Brasil com R$ 400,00. Mas conseguimos aprová-lo com a participação de outros partidos. No corrente ano, notou-se que essa questão ainda poderia ser melhorada. Então, acertamos, um grande projeto, uma grande proposta de emenda da Constituição e resolvemos, até o final do ano, conceder os R$ 200,00 extra. E, obviamente, busquei a equipe econômica, confio no Paulo Guedes, eu carinhosamente o chamo de posto de piranga, e ele tem achado alternativa para tudo aquilo que ele promete. E ele falou, como você disse aí, eu até antecipei na resposta anterior, via taxação de dividendos, seria o suficiente para você manter esse pagamento de mais R$ 200,00, perfazendo R$ 600,00 para o Auxílio Brasil. Hoje em dia, 21 milhões de pessoas recebem o Auxílio Brasil. Isso dá aproximadamente R$ 12 bilhões por mês. Mas é um recurso que se aproxima um pouco de um projeto chamado Renda Mínima, lá atrás, de um parlamentar até de esquerda. Não foi inspirado nele, mas fizemos isso. A economia tem arrecadado recursos com isso. Entendo eu que tudo melhorou nos municípios especiais com essa renda extra que foi injetada no município. A resposta está com o Paulo Guedes, e eu estou apenas repetindo a proposta dele aqui, com a taxação de lucros e dividendos, de quem não paga. E para quem apenas ganha acima de R$ 400,00 será o suficiente para suprirmos essa parte. Caso não seja possível, com toda certeza, junto com o Parlamento, a exemplo dessa PEC que aprovamos no corrente ano, faremos o mesmo para prorrogar esse benefício o ano que vem.